E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste, de último dia na terra galera, o vídeo de hoje tá sensacional, que eu fiz a destruição aqui na minha base pra colocar o canil galera, foi carne de pescoço, mas eu consegui ajeitar aqui tá galera, e também tive a ajuda da horda aí, que veio destruir nossa base todinha cara, pô, tô com ódio dessa horda, vocês não fazem ideia cara, impressionante, destruiu várias paredes nossas aqui nível 2, mas vamos que vamos aqui, nessa gameplay que tá linda, tá top demais, gostaria muito de agradecer vocês, nesses últimos 2, 3 dias o canal deu uma melhora graças a vocês, deixando o like, o youtube começou a dar ajuda aí tá galera, muito obrigado mesmo, você sabe porra que tubarão curte demais aí, quando dá pra responder você responde, todo mundo sabe que tubarão tem um horário de trabalho, além do youtube aqui, carne de pescoço e as vezes eu não consigo compartilhar junto com você daí nos comentários lá, mas eu tenho meu grupo no facebook e lá eu posso dar atenção maior tá galera, postar as paradas lá no grupo, a galera posta as paradas lá, eu vou dar uma curtida, manda um comentário lá, então se você ainda não faz parte do grupo, corre lá, se você tiver afim, claro tá, e deixa o like, like, like aqui nesse vídeo aqui, vamos que vamos galera, porque hoje eu vou mostrar pra vocês, deixa eu pegar aqui o controle aqui, o estrago que a horda fez, tá galera, o estrago que a horda fez, vamos lá, vamos lá ó, ó, quebrou aqui, quebrou aqui, eu já fiz a limpeza ali daquelas paradas aqui ó, quebrou essa tudo aqui galera, ó que tristeza galera, vou ter que refazer a nossa fortaleza cara, olha isso, olha aí como é que aqui já tava né galera, aqui já tava zoadão né, tubarão tava relaxado e não tinha, não tinha ajeitado aqui tá galera, não tinha ajeitado aqui, beleza, olha onde eu coloquei o nosso canil aqui tá galera, pra gente começar a nossa brincadeira aqui de boa aqui ó, olha isso aqui, o nosso canil tá aqui ó, nosso cachorro tá ali beleza, ó galera ó, ó, que eu botei de comida aqui pra ele aqui, eu botei até comida além da conta né galera, porque eu botei, ele tá latindo, calma, calma, ele tá latindo aí ó, olha isso ó, bolota galera, coloquei o nome de bolota, é o bolotinha na verdade, show de bola, aí era pra eu botar um dia só de comida, mas eu deixei ali, eu não sei se quando a gente evoluir ele pro nível máximo, aquela comida ali vai ajudar também tá galera, mas beleza, aí aqui ficava, todo mundo sabe o que ficava meu tanque de guerra e ficava o meu banho ácido tá galera, o que que eu fiz aqui ó galera ó, opa, tô até meio perdido aqui na nossa base aqui tá galera, porque ficou meio zoado, até saí aqui, aqui caraca, aqui foi os invasores tá, que quebrou aqui ó galera ó, botei o banho ácido aqui, tô precisando, tem todinho aqui que a gente vai farmando, eu vou jogando aqui tá galera, tá aquele caixote lá, o banho ácido tá aqui, vamos lá no nosso tanque galera, vamos no nosso tanque de guerra, vocês verem onde que tá nosso tanque de guerra aqui ó, vamos aqui ó, ó, repara aqui ó, aqui eu tinha máquina de costura, eu tinha as paradas de costura, eu peguei e botei o nosso tanque aqui tá galera, o nosso tanque aqui nesse espaço deu certinho aqui e vamos lá, vamos lá, vamos com tudo aí, que que eu vou fazer aqui com vocês galera, eu não vou ficar esperando essa parada aqui não cara, tu acha que eu vou ficar esperando isso aqui ó, olha aí ó, cês acham que eu vou ficar esperando esse tempo aqui, cadê, eu vou ficar esperando 10 horas pro bolota ficar pronto, por causa de 31 ouro, é ruim galera, eu vou colocar logo ele pra, vou colocar ele aqui pra upar aqui, que eu vou fazer aqui galera, eu vou upar e vou atrás de coisas boas tá galera, quem sabe vim outro cachorrinho pra gente, já que a gente já upou isso aqui, agora eu não sei se eu vou na floresta 1 ou na floresta 3 ou na pedreira 1, na pedreira 3, eu tô meio bolado, tem essa ferramenta aqui o que? soltar galera, soltar o que é? liberar o bolota, vamos colocar aqui pra upar aqui ó, beleza, show, olha isso galera, olha isso, o filhote cresceu, bolota, bem alimentado, ok, beleza, vamos clicar nele aqui ó, nível 1, categoria 1, característica vem aqui ó galera, eu não consigo enxergar aqui a característica dele, vamos clicar aqui pra ver ó, é pá, comum camaradagem, aumenta a experiência obtida, comum cautela, aumenta a velocidade de crescimento dos filhotes, bem alimentado, reduz a necessidade de comida, opa, show, caçador, nível 2, tá maneiro, tá maneiro, esse nosso cão tá aí, tem que ler essas paradas todas mesmo? caraca, é muita coisa galera, olha isso, aqui ó, amigo, é muito incomum, amigo, ah moleque, show de bola, vamos ver aqui, vamos ver se aqui é soltar também de novo, e tem umas paradinhas aqui ó galera, ah, dá pra tirar ele daqui ó, dá pra tirar ele daqui e colocar ele aqui, e dá pra colocar ele aqui ó galera, ó, andando pela base, 1, andando com você, vamos ver, não dá pra levar justo, ah, levar, ah, deixa ele aqui, o que acontece se eu deixar ele aqui galera, vamos apertar um fechar aqui, andando pela base, opa, cadê ele, vamos procurar ele galera, ele tá andando aqui, não é isso que acontece? vamos ver, vamos ver, vamos aqui fora, será que ele foi lá pra perto do caminhão? vamos ver, a gente tem que pegar e tirar hein galera, tem que botar ele aqui fora não, tá, aqui fora ele, ah lá, ele foi lá perto do, do caminhão galera, ele foi lá perto do caminhão, olha isso, dá pra dar uma porrada nele? bora filhote, vambora? ih, moleque, que massa galera, olha isso, rapaz, cara, perfeito que fi, mandou muito bem, entrou aí na base, caraca galera, olha isso, que top cara, que top, deixa eu ver essa parada aqui ó, já completou tá galera, já completou, tá vendo aí ó, mais de 20 aí ó, 40 barras de ferro pra gente poder, rapaz, olha isso, que lindo galera, que lindo, vamos deixar ele andando pela base, pra ver o que acontece galera, não vou deixar ele andando pela base não galera, ah vou deixar galera, vou deixar e vou partir pro farm galera, vamos partir pro nosso farm não, vamos em busca do outro cachorro, tá galera, ele tá parado ali ó, será que vai vir atrás? vai vir atrás não, não vem não, vamos, vamos, cara, olha o que que tá acontecendo aqui, olha onde a nossa moto tá parando agora, impressionante isso, beleza, vamos botar um dirigir aqui, cara, eu achei esse aqui na floresta 1, eu vou buscar outro na floresta 1, tá galera, eu tenho fé que eu vou conseguir outro cachorro aqui na floresta 1 e vamos lá galera, vamos lá, rapidão aqui pra gente poder ficar topzera mesmo, isso aí, show de bola, vamos lá, boa, vamos colocar aqui uma entrada aqui, vamos ver se a gente consegue né galera, vamos ver se a gente consegue, eu tô com esse, eu tô bem equipado tá, Giovanna na verdade tá bem equipado aí, show, ó, já chegou na motoca aí, boladona, ó, tomo com a racha cuca meia boca né galera, vamos pegar essa comida aqui, é sempre bom né, eu vou aproveitar e vou farmar tudo que tem direito aqui tá galera, ó, vamos rachar o crânio desse puta aí, na esperança de vir outro cachorro né, vamos ver se será que vai vir outro cachorro galera, deixa no comentário se vocês acham que, que vai vir outro cachorro tá, beleza, beleza, vamos pegar esse, vou ter que pegar por aqui tá galera, já era, capotou, caraca é muito sangue mano, é muito sangue mesmo, arranca aí ó, já era, acabou, vamos trocar aqui ó, isso aqui dá quanto de dano, 15 de dano galera, 15 de dano, beleza, beleza, vamos pegar logo aqui, cadê o cachorrinho que não aparece galera, já era pra ter aparecido né, já era pra ter aparecido, ah, um porradão já mata ele cara, um porradão já mata ele, show de bola aí, vamos lá, ih rapaz, acho que não vai aparecer não hein galera, acho que não vai aparecer não hein, vamos lá, vamos pegar esse uau uau aqui, será que a gente matando esse lobo aqui ele aparece, apareceu nada galera, apareceu nada, bolei agora hein, pô, deixa no comentário se vocês conseguiram mais de um cachorro na floresta galera, deixa, deixa aí no comentário aí, porque aqui não, beleza, já pegamos ele ali, deixa no comentário porque aqui não funcionou não hein galera, aqui não funcionou não, vamos fazer o seguinte, vamos lá na pedreira, beleza, vou comer aqui uma parada aqui ó, vamos comer uma parada aqui, vamos comer a fruta aqui, vamos na pedreira nível 1 galera, vamos na pedreira nível 1 pra ver se ele vai aparecer na pedreira, de repente como eu peguei na floresta, ele não vem né, vamos na pedreira rapidão, se não vier eu vou encerrar o vídeo tá, se ele não vier aqui pra gente aqui eu vou encerrar o vídeo aqui, porque eu queria mostrar pra vocês como que ficou o nosso canil lá tá, ficou top, coloquei num lugar maneiro, cara, mas muito grande cara, que fio, barulhou ali, que fio tinha que dar um jeito ali, pra gente pelo menos coletar aqueles muros lá né galera, que eu tive que quebrar o chão todinho né, aí pô, doeu, doeu quebrar aquele chão ali hein, mas vamos lá, vamos lá que pelo menos ele fica com espaço né, de uma parede e outra né, e dá pra tu circular ele de boa ali na parede ali ó, beleza, vamos pegar esse aqui por trás daqui, de repente enquanto a gente tá aqui vagando aqui ele aparece tá, é porque ele aparece muito rápido tá galera, ele aparece muito rápido, a gente precisa dessas, dessas sementes aqui galera, vamos lá, vamos lá, vamos pegando ele ali, beleza, show, já era, a gente vai aproveitando pra farmar essa parada aqui, essas fibra né, na verdade, isso aí ó, cadê, ih moleque, ele não quer aparecer pro tuba, não quer vir mais o cachorrinho pro tuba galera, e agora, como é que a gente vai conseguir os cachorros, esse que vai ser o problema tá galera, deixa aí quem conseguiu mais de um cachorro aí, como você conseguiu, valeu, show, show de bola ó, tô andando aqui na parada aqui, na meiuca aqui, e ele não veio ainda tá galera, se em 30 segundos ele não vier, o que que eu vou fazer, eu vou, vamos pegar esse cachote aqui galera, eu podia ter pego os cachotes lá na floresta 1, dei mole né galera, dei mole, me precipitei, beleza, show, vamos abrir aqui ó, ué, vamos abrir aqui ó, pô tá bugado porra, beleza, beleza, pega essas paradas aí não veio não galera, não veio não, e eu acho que ele não vai vir, não vai vir não galera, não vai vir não, vou encerrar o vídeo aqui, infelizmente não veio, valeu galera, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo aí, falou, deixa no comentário aí, vamos, vamos chamar todo mundo aqui ó, pra fazer uma zoeirinha aí ó galera, fazer uma zoeirinha, pega ele, show, já era, e esse aqui é o de 80, de 80 a gente mata assim ó galera, de 80 a gente mata de boa, tira 15, mais 2, ia pra você que ia matar ele, tirou 15, beleza, vamos lá galera, vamos lá, ele não veio, veio lobo galera, veio esse lobo, vamos lá, mata esse lobo aí, ih moleque, chama o zumbi todinho aqui que eu ainda vou abrir aquele caixote ali tá galera, beleza, cadê, vamos ver se tem mais zumbi pra cá, caraca, não apareceu o cachorro galera, não apareceu o cachorro, brincadeira não hein, porra, fiquei chateado agora hein, beleza, beleza, vamos lá, tem outro baú aqui ó, esse aqui eu abri né galera, esse aqui eu abri, vamos pegar aquele baú lá da ponta lá e a gente vê, a gente pega e encerra nosso vídeo aqui, valeu infelizmente galera, não veio tá, infelizmente não veio o cachorro pra gente, eu pensei que ia ser mais fácil da gente poder tá pegando o cachorro, mas não veio tá galera, vou matar esse boot safado aqui ó, e vamos lá, vamos sapecar ele aí de boa aí ó, isso aí ó, show, acabou aí, galera eu vou encerrar o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado aí, tamo junto, abração, fui!